Olá galerinha do YouTube, hoje eu vou mostrar essa surpresinha com vocês E hoje gente, eu tô com essa surpresa, que eu não sei o nome disso, mas ele é ultra rara né Então eu tô com esses choquens, olha que bonitinha essa embalagem E deixa o seu like, se inscreva no canal e eu deixo o like né Então, vamos abrir os nossos choquens Vamos abrir por aqui, olha gente, aqui atrás Nossa gente, eu vou perguntar, voltei aqui E vamos abrir os nossos choquens Quais serão os nossos choquens Quais serão os nossos choquens Aqui está um pacotinho Agora eu vou abrir o nosso pacotinho Não, deixa ele aqui quietinho Então, vamos ver a embalagem Mais quatro Vem com duas malechinhas Vem com dois Vem com duas Duas mochilinhas para colecionar E vem com E vem com duas surpresinhas para colecionar E um bebê pet, né Então vamos abrir O nosso presídio Gente, eu tô muito ansiosa Eu tô com muita pena de estragar De estragar E vamos abrir os nossos choquens Vocês estão vendo? Eu vou ver o que é, né Não sai Aqui, né Olha Que fofinho Nossa gente Que fofinho Gente A minha Meu Está grudando Olha Gente 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 Essa mágica aqui Gente Ai gente Não sai Meu braço Mas olha Que fofinho Gente É uma cenoura Olha Olha O chapéuzinho É um É um alface Não é um alface De verdade Mas é Mas é uma cenoura Então gente Vocês gostaram Dos nossos choquens Deixa o seu like Gente Gente Então Eu vou deixar Ela aqui Nos nossos choquens De verdade Então 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 gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o seu like E se inscreve no canal Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau